Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje é estreia de quadro novo aqui no canal. Treme ou não treme? Treme ou não treme, Bruno? Não sei! Eu vou explicar o que que é, galera. É um quadro novo, muito legal, que eu gostei muito da ideia, que é o seguinte. A produção separou pra mim algumas notícias que estão aqui. Estão aqui nesse tablet que o Lucas comprou, que eu não entendi porque que ele comprou um tablet do tamanho de um quadro negro escolar. Eu, pra segurar o tablet, parece que eu tenho que... uma mão aqui, outra aqui. Mas aqui estão links de notícias ao redor do mundo, que eu tenho que definir se elas tremem ou não tremem o mundo pra vocês. Só que tem coisa muito engraçada e bizarra aqui. A gente, na verdade, vai se informar sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo por aí. E ao mesmo tempo se divertir, dar muita risada. Entendeu? Se não treme o mundo... Aqui, ó. Não treme o mundo. E se treme o mundo... Gente, gostei desse botão aqui. Isso aqui vai ser só quando a notícia treme o mundo, tá? Bruno, eu quero café. Por gentileza, se você puder me dar um... Vem aqui, vem aqui e fala com as pessoas, Bruno. Oi, gente. É pra ali. Pode ser ali, ó. Tem tanta câmera. Tudo bom? Oi, tudo bom? Deixa eu pegar teu café. Vai pegar meu café, por gentileza, Bruno. Cara, eu adorei esse negócio. Ó, ó. Eu quero usar isso na minha vida. Ai, eu esqueci! Que esse causa remuliço. Pelo amor de Deus. Esse aqui, ó. Ah, não treme, ó. Eu gosto desse botão, cara. Será que eu posso roubar depois? E usar pra minha vida? Para de tomar meu café, diabo! Tá bom. Tá bom. Para! Só tem uma caneca! É, exatamente. Você não treme... Aliás, o Bruno treme o mundo, né? Toda vez que ele pula... O que que acontece quando o Bruno pula? Ô, Felipe! Afinal faz isso antes de apertar. Pô, você é burro. Aí você ia se queimar todinho. Agora tem uma coisa que a produção se parou que eu gostei também. O quê? Alguém pega ele, porque o nome disso é macarrão. E é caro. Bruno! Volta com o macarrão! Meu Deus. Bruno, por que que você fez isso? Não, 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 não! Bruno, olha o que que você fez, Bruno! Vai pegar um papel agora. Muito obrigado, Rafa. Me dá aqui. Pelo amor de Deus, cara. Parece criança, Bruno. Eu vou te mandar pra creche. Vou te mandar pra fazer o jardim de infância de novo, Bruno. Você repetiu o maternal! Não! Cagou tudo aqui, Rafa. Obrigado. Pode começar, produção? Ai, tá cheio de pedaço de coisa vermelha no meu café agora, cara. Quero agradecer ao nosso patrocinador, Café Pilão. Finalmente um café me patrocinando. Gente, eu nem acredito. Eu vou chorar. Eu vou chorar, cara. Pilão. Tamo junto, Pilão. Vira fixo do canal. Vamos todos os fãs mandarem mensagem pra Pilão nas redes sociais. Tá aqui, ó. Esse aqui é a rede social da Pilão. Fala, patrocina o canal do Felipe pra sempre. Porque aí vai ter café sempre na minha vida. Olha que maravilha. Adorei. Então vou começar a leitura de notícias e vamos descobrir juntos se a notícia treme ou não treme. Eu não li nenhuma dessas notícias ainda, tá? Então nós vamos ler juntos e ver o que que a notícia fala. Primeira delas. Alemanha tem torneio de remo em abóboras gigantes. Será que tem ele do meu tamanho? Que isso, Bruno! Olha só pra isso! É literalmente em abóboras gigantes, cara. Os caras tão achando que abóbora é ca... Sai daqui. Sai daqui. Bruno, são abóboras gigantes dentro d'água? Como é que estajou essa boia? É muito fácil, né? Não tô aí. Quero ver me aguentar. É, eu queria ver uma abóbora dessa e segurar um Bruno dentro d'água. Mas essa notícia, ela... A escala Richter, que vai de 0 a 10. Acima de 5 treme o mundo. Abaixo de 5 não treme o mundo. Ela é nota 1,2. Tão pouco! Não treme. Bruno, são abóboras na água. O que que isso treme o mundo? Não muda nada. São pessoas usando casca de abóbora pra nadar. Não faz sentido, não treme o mundo, não. Próxima notícia. Vigia encontra 7 mil reais em meia e devolve a dona em Joinvi... Uai, sim. Mas aí é 9.6 na escala Neto Rister! Deus, tenso esse, hein? Senhor amado. Vou fazer de novo, vai, ó. 1, 2, 3 e... Tem noção que tu vai derramar a cabeça. Não posso, irmão. Consegui. Olha que incrível, Bruno. O cara é vigia, Bruno. O salário do vigia é menor que o seu. Mentira. O vigia ganha mal, Bruno. Ele encontrou 7 mil reais em uma meia. E aí, o que que você aprende quando você é criança? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Mentira. Achado é roubado sim, meu querido. Você não achou, você não tem direito a nada, tá? Isso é uma grande mentira que falaram pra você e você acreditou. Coisa de brasileiro. Jeitinho brasileiro. Rapaz, ó, qual o nome desse vigia aqui, ó? João Costa. Não, é bairro João Costa. Tô de parabéns. João Costa é o nome do bairro. O vigia Mário Petri, de 66 anos, funcionário de uma padaria no bairro João Costa. Ele foi surpreendido a encontrar 7 mil 350 reais enrolados em uma meia em frente ao estabelecimento. Assim que encontrou o valor, o senhor sabia o que tinha que fazer, localizar o dono da quantia. Como que ele fez? Olha só, Bruno, que bonito. A cabeleireira Dalva de Jesus, 44 anos, carregou as economias na bolsa durante todo o domingo em esconderijo temporário. Uma meia longa feminina. Ela foi à igreja, parou em uma padaria e retornou pra casa. Ela só se deu conta que havia perdido todo o seu dinheiro na segunda-feira de manhã, quando precisou comprar gás pra cozinhar. Olha só, cara. Ela não conseguiu conter o desespero no momento e acreditou que nunca mais recuperaria a quantia. Foi então que ela reconstruiu o caminho que ela tinha feito durante todo o dia anterior. Foi na igreja, perguntou pras pessoas próximas, passou pelas mesmas ruas, mas não teve sucesso. Quando tava quase perdendo a esperança, parou no último lugar, a padaria. Quando a cabeleireira apareceu na porta da padaria, Mário elaborou um plano de investigação pra confirmar se ela era dona. Encheu ela de perguntas e não revelou que ele mesmo havia localizado a meia rosa em frente à padaria. E fazendo perguntas, indaguei sobre a cor da meia, onde a que horas tinha acontecido o fato. Quando ela me entregou o outro pé, eu revelei que tinha encontrado o valor. Ela segurou em meus braços e desabou em choro. Olha, é... Mário Petri, você... Você treme o mundo, cara. E todo mundo precisa agir da mesma forma. Achado é roubado sim. Procure o dono e devolva. E é o seguinte, galera. Pausa, vai voltar já as notícias. Só que eu quero que vocês participem do meu próximo vídeo do Treme ou Não Treme. E é mole, olha só. Vai tirar uma foto com qualquer referência a pilão. Qualquer referência. Pode ser segurando uma caneca, segurando a embalagem do café pilão. O importante é aparecer você e pilão. E você vai postar no seu Twitter com a hashtag VemTremêRomundo. Sabe o que vai acontecer? Todas as fotos vão ser usadas pra compor um mega painel meu. Que vai aparecer de cenário do meu próximo vídeo. E também vai aparecer na casa dos irmãos netos. Esse mosaico vai ser construído em tempo real com as fotos que vocês forem enviando. Então o link tá na descrição pra vocês verem o hot site com o mosaico sendo construído com as suas fotos. Clica no link e manda a sua foto. Hashtag VemTremêRomundo. Próxima! Vamos ver. Vamos ver o que a produção separou, gente. Cafézinho aqui pra animar. Ficando meio frio, Bruno. Troca esse café aqui pra mim, por favor. Porque café é bom quente. Prata no lançamento de disco. Polonês vai vender medalha para ajudar garoto com câncer. Essa hora que você percebe o quanto você é bunda, né? Porque eu não vendo nem meu prêmio do VMB. Eu ganhei o prêmio Jovem Brasileiro. Tá lá em cima. Não vendi, não. Eu tô até repensando minha vida depois dessa notícia. O polonês... Por que as pessoas na Polônia dão nome de espirro pras pessoas? Chega no cartório e fala qual vai ser o nome do seu filho. Anota, tá anotando? Pegou. Esse é o nome do polonês, ó. Jó Tr Malachowski, medalhista de prata no lançamento de disco nos Jogos Olímpicos 2016. Vai colocar a sua medalha à venda para arrecadar fundos e ajudar um garoto na batalha contra um tipo raro de câncer. Ah, bem gostoso. Você nunca vendeu nada para me ajudar. Não precisa. Não tem troféu nenhum, né? Mentira, Bruno. Você vai ganhar um troféu de melhor ajudante gordo do Felipe Neto. Uou! Meu Deus, eu tô me democentando. Vai ter festa? Vai ter festa. Vai. Vai ter café. Pilão, patrocina a festa para eu dar um prêmio para o Bruno, vai? Sim! Desafio você, Pilão. Se você, Pilão, fizer isso, eu prometo até não deixar mais isso aqui acontecer, ó. Que eu tô gravando há duas horas aqui e a produção deixou uma silver tape no cenário. Ô, produção! Vou tomar vergonha, produção! E a notícia aqui do polonês? Treme ou não treme o mundo? Rapaz, vender a medalha olímpica para ajudar alguém com câncer é nota 8.4. Então, ele treme o mundo e... Gol da Polônia! Não ganha nada em Copa do Mundo, mas ganha na Copa dos Nossos Corações. Isso é que é mais importante. Próxima notícia. Uma mulher ficou presa na janela do banheiro do apartamento de um rapaz durante um encontro romântico via Tinder. Hã? Mano, essa eu tô curioso. Essa eu quero entender. Ela ficou presa quando tentava recuperar um pacote de fezes que havia jogado pela janela depois que a descarga do banheiro não funcionou. A foto do incidente bizarro foi postada pelo corpo de bombeiros de Avon no Reino Unido. Tem foto! Tem foto! Anu! Olha a mina! Para! Para! Olha aí, Bruno! Ah, Bruno, na boa. Eu não quero mais você nesse vídeo, não. Vaza! Só um pouquinho. Vaza! Você só inferniza a minha vida, cara. O que que eu te fiz? O que que eu te fiz? Olha isso. Cadê, Rafa? Cadê? Temos uma criança de 3 anos aqui, Rafa. Eu não consigo mais ler as notícias. Eu não consigo mais fazer nada com o Bruno aqui. Felipe, o que falta na tua vida é esse daqui, ó. Para! Docinho, docinho. Aí, na boa. A moça foi usar o banheiro, mas a descarga não funcionou. Ela afirmou ter entrado em pânico. A intenção de não passar vergonha diante do seu date envolveu as próprias fezes em papel higiênico e as jogou pela janela. Mas o pacote acabou ficando preso em uma superfície do lado de fora da janela. Ao tentar recuperá-lo, já com a ajuda do dono da casa, a própria moça ficou presa do lado de fora. Ou seja, pensa comigo. A mina deu a cagada, não desceu. Ela falou, vou pegar com papel. Já pensa na cena. Ela enrolando o papel na mão e pegando as fezes. Aí, ela joga pela janela e fica presa ali no balaústre. Não é mentira. Eu não sei que palavra é essa, mas eu quis falar balaústre. E aí, ela é obrigada a chamar o date e falar, querido, fiz cocô na janela. E ele fala, que isso? Você é um pombo? Não! É que eu fiz cocô no vaso, não desceu, eu joguei pela janela e ficou presa ali. Você me ajuda a pegar? Eu não sei o que é pior. Você ia ser ele ou ser ela. Porque se ele estava curtindo esse date, ele nunca mais já conseguiu olhar para uma mulher com os mesmos olhos. Quando a mulher foi no banheiro na casa dele, ia falar, será que ela vai cagar? Olha, quem caga no primeiro encontro da casa... Ah, mano, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho palavras. Conclusão. Tiveram que quebrar a janela e tiveram um prejuízo de cerca de 1.800 reais. Olha, essa mina, na escala Felipe Neto Rister, ela pegou nota 0,3. E só ganhou ponto porque, pelo menos, ela chamou o cara para ajudar. Ela ganhou 0,3 décimos. Então, ela... Não treme! Eu queria muito conhecer você, menina, para poder perguntar o que você está fazendo com a sua vida. Está desperdiçando toda a sua vida em fezes. Próxima notícia. Homem que roubou e danificou pato de borracha é condenado à prisão na Holanda. Eu acho que a Holanda está com pouco crime, né? Como saber que o seu país está com espaço demais na cadeia? A gente está mandando para a prisão aí quem danifica pato de borracha. Como que danifica um pato de borracha? Eu sei lá, Bruno. Um juiz condenou à prisão um homem que roubou e danificou um pato gigante de borracha na Holanda. Ele foi sentenciado a 8 meses de prisão após ter roubado o pato amarelo, de 1 metro de altura, de dentro do café Gauzydzenzle. O pato foi achado mais tarde, em outro local da cidade, bastante danificado. O que ele fez com esse pato, Bruno? Não sei, hein? Para onde ele levou esse pato? Que atos ele cometeu com esse pato? Além de cumprir a pena, o homem terá que pagar a compensação de 740 euros aos donos do café. Olha a foto do pato. Olha que pato fofo. Eu gostei que esse cara foi preso, porque o pato era muito fofo. Agora você sabe que o país está muito bem, cara. O que está faltando na Holanda? Está faltando assassinato, está faltando sequestro, está faltando tudo. Porque eles estão mandando para a cadeia. Aqui, amigo, aqui você pode roubar até dinheiro do povo. Você não é preso, porque não tem, né? Não sempre dá um jeito. Lá, na Holanda, você faz... machuca um pato de borracha, você está na cadeia. Imagina se você mata alguém na Holanda. Pior que agora eu estou preocupado, Bruno, porque se vai preso, quem causa danos a um pato de borracha, quem mata alguém é torturado. Sério, deve ser bizarro. Tipo, você matou alguém, botam ele numa sala, ele senta na poltrona e fica, tipo, 18 horas seguidas assistindo na internet o filme em looping. Em looping. Não, não. Pensa. Não faz isso. A Holanda é braba. Mais uma notícia. Gente, a gente teve mais notícia que não tremeu do que tremeu. Espero que a próxima trema o mundo. Bombeiros resgatam filhotes de cachorro abandonados em tubulação em juiz de... Oh... Não gosto de ver essas coisas. Animais estavam em um saco de lixo e apresentavam hipotermia e desidratação. Olha esses bonitos... Gente, quem consegue fazer isso, gente? Quem foi essa alma que abandonou esses filhotinhos em tubulação, cara? Cinco filhotes foram resgatados pelo corpo de bombeiros nessa quinta-feira no bairro Jockey Club em juiz de fora. Segundo os bombeiros, eles estavam em um saco de lixo e foram descartados dentro de uma tubulação de esgoto. A gente fica triste, obviamente, com as pessoas que fizeram isso, mas é muito bom saber que existem pessoas que estão dispostas a melhorar o mundo. Estão dispostas a fazer o mundo um lugar melhor. Esses bombeiros poderiam ter olhado praquilo e deixado ali. Ninguém ia saber, mas eles foram lá e salvaram os cachorrinhos. Então, assim, esses bombeiros merecem nota 9,3. Treme o mundo! Galera, poder fazer o bem é poder saber que você construi uma sociedade melhor. Você faz com que o mundo seja melhor. Se todos nós tremermos o mundo, todos nós pensarmos nisso todos os dias, eu quero tremer o mundo, eu vou tremer o mundo, pouquinho a pouquinho, detalhe a detalhe. A gente faz o mundo muito melhor. Só precisa que você bote sempre a mão na consciência e faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito pra você. Então, use do seu potencial pra alavancar o potencial das outras pessoas, tá bom? Eu tô emocionado, Felipe, eu vou devolver teu doce. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Viu? Você aprendeu como tremer o mundo. Isso, garoto! Boa! Bruno, você tremeu o mundo. A de parabéns. Você agora não tremeu o mundo, Bruno. É isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido. Vou continuar tomando meu cafezinho pilão. Uma delícia. E mande a foto com a hashtag vem tremer o mundo lá no Twitter, segurando alguma coisa de pilão. Você vai aparecer no meu próximo vídeo. E eu espero vocês no meu painel. Vai ser muito legal. Hum, café. Um beijo, galera. Tchau!